Não entendo o meu próprio agir, sem Tua graça o que seria de mim. Não entendo o meu próprio agir, sem Tua graça o que seria de mim. Pois o bem que quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser, limito a carne e o espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem algum, apenas o pecado. Mas eu sei, que no tocante do meu interior, tem um prazer na Tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a Tua casa, se você não estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. E Deus me enche-me de Ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou na Tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser, livre pra viver, a Tua vontade. Ao Te conhecer, todo o meu ser, se enche de bondade. E reina o espírito sobre a carne. E reina o espírito sobre 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 o espí A CIDADE NO BRASIL